E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, vou aproveitar com o sinal abril Estamos aqui no GTA V e hoje galera, vocês vão ver o GTA de uma maneira diferente Primeiro, é que o Franklin está indo para o seu novo emprego, mano Se eu não me engano, tem que entrar aqui nesse estacionamento aqui, ó Sim, moleque, sim O Franklin teve que arrumar um novo emprego Porque a vida de crime não deu muito certo E a gente vai trabalhar de segurança aqui nesse prédio, mano Nossa, está cheio de carro aqui E eu não posso estacionar nessa vaga aqui de deficiente Porque senão eu tomo multa, né Já precisou no primeiro dia do emprego Já tomou uma multa, mano Com advertência, será que tem uma vaga aqui? Caraca, está cheiaço, velho Está tudo cheio aqui, só tem vaga De... Só tem vaga de deficiente Mas vai achar uma vaga aqui, olha isso Já tem um deficiente ali, ó Deve ter alguma vaga aqui, ó Para cá tem? Ah, só passei daquela Beleza, vamos dar a volta Passei, mano Vamos dar a volta aqui Vamos dar a volta e estacionar o carro ali Lá É aqui mesmo? É, aqui Vamos estacionar nosso carro aqui Caraca, olha aquele carro ali, mano Vamos lá olhar Ainda tem tempo ainda? Se a gente começar aqui o emprego Nossa, esqueci de tirar os brincos, mano Mas acho que não vai dar nada, não Olha esse carro, maluco O cara estacionou todo daquele jeito, né Um Lamborghini, mano Caraca, galera Eu estacionar... Nossa, velho Que vontade de dar uma dirigida Que Lamborghini é esse? Malundro Bom, enfim Vamos subir aqui Onde é o elevador aqui? Eu nem sei Que isso? O que está acontecendo? Nossa Levanta Está tremendo tudo Eita Caraca, moleque Olha isso Galera, está tendo terremoto Minha nossa Levanta, Franklin Nossa, os carros estão tocando Que isso, cara? Não, não cai, não Caraca Está tremendo muito Calma, 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 calma Calma, calma Meu Deus Caraca, olha Eu estou ouvindo grito de pessoas Os carros estão cuidando do alarme aqui Levanta, Franklin Levanta Minha nossa Vai, vai, vai Corre, corre, corre Caraca Meu Deus Segura, segura Segura, segura Está tremendo muito, galera Caraca, eu estou escutando barulho de pessoas lá fora Olha o grito Os gritos Ai, meu Deus Peraí, peraí Está balançando muito Está balançando muito Nossa Galera Olha o barulho de explosão, velho Lá em cima Minha nossa O que está acontecendo lá em cima O carro capotou ali, cara Meu Deus Parou Parou Parou, parou Parou, parou Cara, eu ouvi um barulho de explosão, mano Lá em cima Muito, estrondo muito alto, velho Muito alto Olha esse carro, velho Olha a situação desse carro Caraca, mano Galera, eu acho que foi um terremoto, velho Vou para esse lado aqui Caraca Galera, os carros tudo Nossa, onde veio parar esses carros aqui, mano Ali, ó Que isso Olha isso aqui Bora lá em cima Bora lá em cima Porque Houve uma explosão muito grande lá em cima, mano Deve ter acontecido algo sinistro Para cá, vamos para cá Vamos lá, vamos ver o que aconteceu Ih, eu estou vendo pessoas gritarem Ih, está tremendo de novo Ai Caraca, moleque Meu Deus Ih Levanta Que isso Está tremendo muito Nossa Levanta, Franklin Olha lá, velho Olha lá os carros Isso Oh Levanta Para cá, cabeçomando de cabeça Segura, gente Segura Olha a mulher ali Ah Fica deitado no chão Que é melhor Tem os carros pulando aqui, velho Para, tremor Para Está tremendo demais, mano Jesus Caraca Levanta, levanta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus Que isso Para de tremer, não para Caraca Parou, galera Olha a minha cara no chão, velho Vou ter que ir para o hospital Nossa Deve ter quebrado uns dois braços Só tem os dois, né Cara Está um negócio muito estranho, velho Minha Nossa E vocês estão aí Parados Calmos Olha isso, velho O estrondo que tinha Acontecido Caraca Pois Um prédio caiu, mano Caraca De onde veio essas árvores, mano Será que ventou também? Minha Nossa Mano Olha isso aqui, velho Que rastro Que prédio é esse, mano Eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo Identificar Que prédio é esse Olha Esse aqui do meio É o Amazing Bank Galera Os caras já fecharam aqui, ó Para as pessoas não passarem, mano Olha aqui A destruição Tem gente viva aqui? Jesus Dá um ligo no centro de Los Santos, mano Espero que não tenha outro terremoto, velho Aqui, ó O helicóptero caiu, velho Nossa, mano Não era nem para mim estar aqui, mano É a curiosidade Vários carros explodidos aqui Provavelmente com Ombro que caiu em cima Olha a situação de Los Santos Caraca Tem até o que? O exército Veio ajudar Sei lá, mano Que loucura aqui, velho Nossa Só não está bem Sai daí Sai daí, mulher Acabei Meu primeiro dia de trampo Meu primeiro dia de trabalho E olha só o que eu deparei, mano Vamos ter essa mulher daqui Vem cá Vamos salvar ela, galera Vem para cá Aqui, ó Aqui, ó Ela está perdida Aqui Vamos tentar salvar ela Vem para cá, vem Vem, mulher Vem, mulher Está com muito medo Me segue Me segue Também que eu estava Debaixo ali Da garagem Mano Essas garagens aí Elas são bem Elas são bem Fortes Ah, não quer vir? Então fica aí Dane-se Caraca Olha o rastro de destruição Onde é esse lugar aqui, mano? Olha o rastro de destruição Galera Que coisa absurda Vamos sair daqui, mano Vamos sair daqui Véi, eu caí ali Machiquei, mano Preciso ir para o hospital Mano, tem muita árvore Eu não sei se De onde veio tanta árvore assim Olha o... Nossa, que tragédia Olha o sangue aqui, velho Deve ter esmagado pessoas Eu não quero nem ver, mano Se tiver pessoa Nossa, deve ter pessoas Tá ligado? Esse quarto Nossa Eu não quero nem ver Nem ver, mano Tem muita, muita Muito escombro Muito escombro Deve ser do prédio Que caiu, cara E mano Era para mim Cara, não era para mim Estar aqui, velho Porque se começar A tremer de novo E cair alguma coisa Em cima de mim Já era, mano Vamos para lá Que está fechado, galera Cara, se uma autoridade Me pegar aqui Eu estou Estou lascado Eu estou lascado, mano Vou tentar passar aqui Caraca Olha o prédio caído ali, mano Que coisa absurda Já pensou um terremoto no Brasil? Mano Quando teve aquele terremoto no Haiti Simplesmente o país inteiro Veio no chão, mano Alguns países como Estados Unidos E Japão Que tem esses Terremotos Eles são Bem Os prédios são Eles Aguentam, né Mano Você viu o sangue ali? Caraca Deve ter caído em cima de alguém, velho Olha lá, ó Está escutando? As ambulâncias Vamos sair daqui Vamos sair daqui Muito, muito Tem muito escombro Muito escombro Vamos sair daqui Rápido Cara, eu vou para o hospital, galera Vocês não estão bem, não? Caraca, mano Começou de novo Começou de novo Segura, segura, segura Levanta Segura Oh, my God Vou ficar aqui debaixo Fica aqui, fica aqui Fica aí, fica aí, fica aí Nossa, mano Segura, mulher Segura Caraca, mano Olha os carros pulando Segura, Flank Está mais devagarzinho esse Meu Deus Meu Deus Olha lá, olha lá Olha lá Eita Segura no poste No poste É o carro pulando, mano Caraca, moleque Bom, galera Esse aqui, ó É o hospital Que está atendendo As vítimas Porque tem muita gente Que foi acidentada Nesse desastre E eu tive que vir aqui a pé E o Franklin já está Morrendo de dor Dá um ligo, mano Não está aguentando andar, velho Vamos Vamos entrar aqui Será que os caras vão deixar eu entrar? Aqui, ó Esse aqui é o hospital Nossa, mano Olha quanta ambulância Trouxeram as pessoas que estão Caraca, maluco Olha isso, velho Eu não quero ver pessoas Ah, provavelmente Calma aí Eu estou bêbado Mas não é, mano É as costas que estão doendo Olha a quantidade Olha a quantidade de pessoas Aqui feridas, cara Caraca São pessoas mortas Isso Meu Deus do céu Que isso Que isso O que está acontecendo aqui, mano? Um ataque Que isso Caraca, velho Caraca, velho Houve um ataque aqui, galera Ó, essa aqui são as pessoas Que estão desaparecidas Tá vendo? Mano, fazendo meu vídeo aqui Na moral Quem está atacando aqui, velho? Já houve um desastre aqui na cidade E quando acontece isso daí Tem aqueles caras que aproveitam, né, mano? Catástrofe, né? Na cidade Ó, essa aqui são as vítimas Nossa, estou morrendo de dor E acontece isso, velho São as pessoas desaparecidas Dos prédios lá, ó Estão aqui Meu Deus Tem um remédio aí não, senhora? Caraca, velho Pessoas Bom, galera, isso foi o vídeo Espero que não tenha mais nenhum terremoto aqui E, meu Vou ter que ir para outro hospital Porque essa parte aqui Aconteceu não sei o que Que os caras começaram a atirar Que as pessoas saíram correndo O atacador que for, mano Ouviu o barulho de tiros Meu corre, velho E é isso aí Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por achar Até uma próxima Fui Fui Fui